Já só morreu Joguei uma caverna O Fallen continua de sacanagem Sério mesmo, o Fallen tá de sacanagem Mano, o cara tá tendo notificação No meio da grande final XXX agora tá jogando Counter Strike Pelo amor de Deus Voltão tá vendo agora Pelo amor de Deus, alguém do Imperial Alguém que troca ideia com os caras Alguém avisa pro Fallen desligar a notificação Não é possível um negócio desse De novo mano Já só morreu Joguei uma caverna Vem, vem